Olá, a Prefeitura de Barueri, através da Secretaria da Mulher, abriu as inscrições para o curso de teatro oferecido nos Centros de Capacitação Profissional e Lazer. As matrículas estão abertas em três bairros, Jardim Paraíso, Parque dos Camargos e Parque Imperial. Para participar, o munícipe precisa se inscrever em uma das unidades com a cópia do RG, do CPF e apresentar o cartão Barueri. Mais informações pelo telefone 4198 8565. E o cantor Calbi Peixoto morreu na noite deste domingo em São Paulo. O artista tinha 85 anos e estava internado no Hospital Santa Maggiore, no Itaim Bibi. E a informação foi confirmada por sua assessoria de imprensa. A morte do cantor foi causada por complicações por conta de um quadro de pneumonia. Ele estava no Centro Médico desde o último dia 9. O intérprete do clássico Conceição tinha 65 anos de carreira e nunca se casou ou teve filhos. E começou neste final de semana o projeto Escola Aberta, promovido pela Prefeitura de Osasco por meio da Secretaria de Educação. O objetivo do projeto é potencializar a parceria entre escola e comunidade, ocupando criativamente o espaço escolar com atividades educativas, culturais e esportivas. O programa oferece oficinas de teatro, música, esportes, entre outros. As atividades serão realizadas das 9 horas da manhã às 4 horas da tarde, sempre aos sábados, inclusive no período de férias. E saiba como fica o tempo na Grande São Paulo com as informações da TV Climatempo. Uma frente fria vai avançar pelo estado de São Paulo nesta segunda-feira e pode provocar temporais a partir da tarde na região metropolitana. A mínima prevista para a capital é de 16 graus e máxima de 26. Em Mogi das Cruzes, mínima de 15 e máxima de 25 graus. Você é um microempreendedor ou pretende abrir o seu próprio negócio? Então fique atento às dicas no quadro Sebrae Responde. Roberto Barros, do Centro de Osasco, pergunta, como posso saber se a empresa está obtendo lucro? Primeiramente, o que talvez seja o fator mais importante, que a empresa deve ter controles financeiros adequados. Onde ela possa, onde dá para garantir que todas as informações, todos os números, todas as ocorrências da empresa estejam sendo consideradas. Depois, aí evidentemente ela vai lançar a mão de uma ferramenta conhecida como DRE, que é a demonstrativa do resultado de exercício, onde a partir do valor das vendas ela vem reduzindo todos os custos e despesas. O resultado final disso se chama lucro. É importante salientar, não esquecer de considerar que existe um conjunto de despesas que nós chamamos de invisíveis, que são aquelas que a gente só percebe quando precisa pagar. Por exemplo, encargos sociais, depreciações em gerais, que elas devem ser consideradas nisso. Após feito isso, você tem a garantia do resultado da tua empresa. Mais um dado muito importante, ao avaliar a sua empresa, quando você montar a sua ferramenta DRE, é muito importante que você considere o momento da execução da ação e não a data do vencimento dos compromissos ou das vendas. E o Jornal Regional fica por aqui. Até mais. E o Jornal Regional fica por aqui. Legenda Adriana Zanotto